Subamos, subamos acima, subamos além, subamos acima do além, subamos com a posse física dos braços, inelotavelmente galgaremos o grande mar de estrelas, através milênios de luz subamos, como dois atletas, o rosto petrificado, no palio do sorriso do esforço, subamos acima com a posse física dos braços e os músculos desmesurados, a calma convulsa da ascensão, oh, acima, mais longe que tudo, além, mais longe que acima do além, como dois acrobatas, subamos lentíssimos, lá, onde o infinito, de tão infinito, nem mais nome tem, subamos, tu e eu, herméticos, as nádegas duras, a carótida nodosa, a fibra do pescoço, os pés agudos em ponta, como no espasmo, e quando lá, acima, além, mais longe que acima do além, no último impulso, libertados do espírito, despojados da carne, nós nos possuíremos e morreremos, morreremos alto, imensamente, imensamente alto.